Evangelho do Dia Natal do Senhor, Missa da Noite do Natal 25 de dezembro de 2018 Evangelho, São Lucas, 2.1.14 Hoje, nasceu para vós um Salvador. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, 2.1.14 Aconteceu que naqueles dias, César Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores, não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo, hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal, encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. É, de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo, glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da Salvação